Música Música Late mais alto e daqui eu não te escuto No camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não dá pra te ver Eu acho pronta pro combate Que me calme, deixe de recalque Não dá pra te ver Manda sem inveja e vai pra Pois é, beijinho no on Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão Beijinho no ombro Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro Beijinho no ombro Vambora! Beijinho no ombro Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro pra quem tem disposição Bate mais alto, aqui eu não discuto Do camarote, bate toda parte de casa A chão da cara tá querendo aparecer